Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui nos vídeos do Live Games Eu comecei aqui atrasado porque eu entrei na partida e já tava começando Aí eu já comecei logo aqui, né? E bora matar os caras aqui Eu tô com um kit teleporta, que é um kit bem bom É... e é isso Bora lá matar os caras aqui É o meu PV pesar, né? Que faz um tempo que eu não PV peso PV peso, nossa senhora Olha lá Escuta pra porra aqui Esse cara Tem um cara de shift aqui, né? Não consigo ver direito Beleza, eu vou subir aqui porque os caras tão tudo lá em cima Também embaixo aqui Se passarem cantando aqui sempre que eu vou gravar Se tem um passarinho cantando Eu vou tentar cortar essas partes que o passarinho tá cantando Porque, né? É chato Eles não caam a boca, velho O bico, nossa boca não O bico Seus puto Seu seu não Seu puto Pronto Olha lá Porra Beleza, eu organizo o inventário aqui Pô, agora eu vou caçar os três Bom, pessoal, ultimamente eu tenho trazido muito vídeo de coisa, como é o nome Muito vídeo de crossfire E eu quero saber se vocês estão gostando dos vídeos de crossfire Comenta aí o que vocês querem além dos vídeos de crossfire E tipo, o survival games foi um tempo que eu não trago Pra saber o que vocês querem além dos survival games e crossfire Que eu vou estar esperando a atualização pra eu jogar mais survival games Porque Porque a atualização promete Eita, que delícia E vai ter muitos cortes nesse vídeo Pra eu poder cortar a parte dos passarinhos cantando Porque é uma coisa bem chata Ah lá, essas raparigas não me respeitam Eu tento Eu tento falar E eles começam a cantar Isso é bem ruim para mim É o jeito, né Botou o player aqui, vamos matar ele Olha qual é o efeito do cão Olha o traficador perdido Como assim eu tô bom ou eu tô cagado nos combos? Tô muito cagado, você é louco Beleza, tá faltando poucos pra eles E aqui é o seguinte, pessoal Essa trap aqui, quem quiser trapar os caras ali É só fazer o seguinte Vocês tem que ter um isqueiro Eu não tenho isqueiro aqui, mas beleza Deixa eu guardar algumas coisas aqui no baú Bom, beleza Já dá pra mim fazer uma espada de ferro E sobre o negócio lá É o seguinte, pessoal Vocês precisam ter um isqueiro E quando vocês tiverem o isqueiro Vocês ativam a trap Que é tipo Vocês tá correndo Então o maluco correndo atrás de ti Ele não sabe que a trap funciona Como é que a trap funciona E vocês colocam o isqueiro no chão E brau Mata ele Bom, aquele cara ali fugiu Não sei porque eu achei que ele pensou que conseguiria ativar a trap E eu ia pro buraco negro Buraco, né? É o buraco negro Bom, agora onde é que ele tá? Eu não sei Bom, eu não vou nem mexer nesse baú Porque ele pode cair, né? Eu não quero confiar E o cara correu mais ou menos por aqui Eu não sei Olha lá É ele ou... É o mesmo É o mesmo Botou o kit teleporter ali Tchau Você já era Eita, caramba Como? Combi, combi, combi Eita, caramba Não Puta Deixa esse cara pra mim Matei, beleza? Agora eu tenho que correr aqui, pessoal Porque... Não, não tenho que correr É, eu tenho que correr Eu dei um isqueiro Eu dei um isqueiro Isso já é muito bom Meu Deus do céu Isso aqui vai ser intenso Isso vai ser intenso Isso vai ser uma das melhores coisas que eu já fiz até agora Bora lá 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 Merda Não deu certo Socorro Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Puta que pariu Vai tomar no seu cu Só arrombado Bom, pessoal O vídeo foi esse Espero que eu gostei Desse passar em cantor E não sei se você está Se você está Se você está Se você está E é isso Deixa aquele like maroto Que é nóis E comentem o que vocês querem Além de Sublime Games Skywars E Crossfire, mano Tipo um Crossfire comentado Nossa, estou dando dica Mas aí vocês Fala aí Um tipo de vídeo Diferença Esse Crossfire E é isso aí Valeu Valeu E fui E é isso aí E é isso aí